Ninguém na rua, na noite fria Só eu e o luar Voltava à casa quando vi que havia luz num velho bar Não hesitei, fazia frio e nele entrei Estando tão longe da minha terra Tive a sensação De ter entrado numa taberna de bravo moção E um homem velho se acercou e assim falou Vamos brindar com o vinho verde que é do meu Portugal E o vinho verde me fará recordar A aldeia branca que deixei atrás de mar Vamos brindar com o verde vinho para que possa cantar Canções do minho que me fazem sonhar Com o momento de voltar ao ar Falou-me então daquele dia triste o velho Luís Em que deixara tudo quanto existe para o fazer feliz A noiva, a mãe, a casa, o pai e o cão também Pensando agora naquela cena Que na estranja vi Recordo a mágoa, recordo a pena Que com ele vivi Bom português Vamos brindar com o vinho verde que é do meu Portugal E o vinho verde me fará recordar A aldeia branca que deixei atrás do mar Vamos brindar com o verde vinho para que possa cantar Canções do minho que me fazem sonhar Com o momento de voltar ao ar Vamos brindar com o vinho verde que é do meu Portugal E o vinho verde me fará recordar A aldeia branca que deixei